Fala aí galera do canal Flamengo, estamos chegando para falar dessa partida entre Flamengo e Vasco, semifinal Estamos em vantagem rumo ao tetracampeonato do campeonato carioca, 4 cariocas seguidos E galera, estamos chegando aí para poder falar tudo, tudo a respeito dessa partida, onde assistir, provável escalação Para você ficar por dentro de tudo o que vai acontecer nessa partida entre Flamengo e Vasco Deixa o like no vídeo aí e bora lá galera O Flamengo então enfrenta o Vasco nesse domingão, 4 horas da tarde O jogo vai ser transmitido pela Record, tá galera? Vai ser pela Record para quase todo o Brasil, tem uma lista imensa de estados onde essa partida vai ser transmitida Mas se você for assistir pela internet, vai também ter no Cariocão TV, vou deixar o link na descrição Aí também para você poder assistir, para você já clicar lá e já cair direto no jogo Já tá ligado ali já o lembrete para você poder entrar na transmissão E também dá para você acompanhar pela internet, pela 1xbet e ainda fazer uma postinha Vou deixar o tutorial aí para você E aqui galera, é muito simples, você vem aqui em registro, depois clica em desportos E aqui na aba futebol, a gente vem aqui na Liga Brasileira no Campeonato Carioca E logo aqui ao lado, Flamengo e Vasco da Gama E aqui você tem todas as informações necessárias para poder apostar, ver o seu time para a grande final E ainda levar uma graninha para casa Então acesse o link na descrição e bora lá Agora como que o Flamengo vem escalado, preparado para essa partida contra o Vasco Galera, o Flamengo vem com o Hugo no gol, segue aí o Diego Alves fora O Diego Alves realmente ainda não retomou a confiança do Paulo Souza para ele poder jogar O Hugo vem fazendo uma boa temporada e provavelmente ele vai seguir de Hugo até acabar esse Campeonato Carioca Vai seguir de Hugo até o final Porque o Hugo conquistou a vaga, apesar de uma ou outra falhazinha aí Mas vem jogando bem, vem fazendo boas defesas e conquistou a vaga na moral Essa é a verdade As duas oportunidades que o Diego Alves teve, ele falhou miseravelmente e não conseguiu segurar a vaga E aí, aquele tradicional sisteminha com três zagueiros, do nosso técnico Paulo Souza Fabrício Bruno, zagueiro pela direita Davi Luiz no meio, com o Felipe Luiz fazendo o zagueiro pela esquerda Felipe Luiz não vem jogando de lateral, vem jogando de zagueiro pela esquerda Fiquem atentos a isso Na direita, na última partida jogou o Mateuzinho Nessa deve jogar o Rodinei, ali pela direita E aí, a dupla de volantes deve mudar Na última partida jogou o Andrés Pereira e o William Arão Nessa agora deve jogar o William Arão e João Gomes O João Gomes vem se destacando, jogando muito E o Andrés Pereira, vocês sabem que o Andrés Pereira vem dando umas falhas Então, deve retomar o João Gomes Pode ser que o Andrés Pereira joga essa partida? Pode Mas eu acredito que o João Gomes deve tomar a vaga de titular Fica aí Talvez a única dúvida nessa formação para essa partida seja realmente essa Né, vai jogar de João Gomes ou vai jogar de Andrés Pereira? Eu acredito que ele vem de João Gomes ali E ali mais pra frente, vai fazer uma armação ali bem forte mesmo Com três jogadores Lembrando que o nosso querido Bruno Henrique, ele sofreu realmente uma lesão no ombro E tá fora dessa partida Tá fora dessa partida, não joga Então o Flamengo vem com Arrascaeta e Everton Ribeiro Os dois de meia armadores Dois Everton Ribeiro e Arrascaeta jogando de meia armadores Rapaz, o negócio vai ser bravo por cima do Vasco da Gama E no lugar do Bruno Henrique vai jogar o Lázaro Tá Aí você teria como opções aí o Marinho Você teria como opção também o Vitinho Mas Para o treinador Hoje quem está à frente é o Lázaro Né, que vem fazendo boas atuações sempre quando entra, entra bem Então Lázaro deve ser mantido ali No lugar do Bruno Henrique Até porque o Lázaro sempre vem jogando ali Ele deve ser mantido como titular pra essa partida Ah, pode entrar o Vitinho, pode entrar o Marinho Pode, mas eu duvido muito Muito Pela coerência do treinador Pelaquilo que ele vem apresentando Deve sim jogar o Lázaro Tá Inclusive eu não tenho nem dúvidas disso Deve jogar o Lázaro com certeza E na frente ali O nosso camisa 9 Ele, o Príncipe Gabigol Então essa deve ser a formação do técnico Paulo Souza Para enfrentar o Vasco nessa semifinal Valendo vaga na grande decisão do Campeonato Carioca Quem você prefere pegar? Botafogo ou Fluminense? Bom Vamos ganhar do Vasco primeiro, né? É importante Apesar de nós estarmos em vantagens Vamos resumir então tudo o que nós falamos? Dá uma olhada aí Hugo no gol Fabrício Bruno Davi Luiz e Felipe Luiz fechando a zaga Rodinei na direita O Ilharão João Gomes Com o Lázaro fechando pela esquerda Everton Ribeiro e a Rascaíta na armação Provavelmente com a Rascaíta e o Lázaro chegando mais à frente Com o Gabigol O nosso camisa 9 O nosso matador Aquele que vai eliminar o Vasco Tudo der certo Então é isso galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações Lembra de dar uma passadinha Um x-bet ali Na descrição Ou no primeiro comentário fixado É isso aí galera Valeu, muito obrigado Tamo junto É nóis Tchau Tchau